Música Nosso muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. Olha, o nosso assunto de hoje é uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, proposta pela Procuradoria-Geral da República e entrega ao Supremo Tribunal Federal em que ela questiona a legalidade de 30 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Dentre eles, 3 aqui da região do Alto Uruguai Cruz Alteis, Paulo Bento e 4 irmãos. Ou seja, esses municípios, pela proposta da Procuradoria-Geral da República, deveriam voltar ao seu status de distrito. Talvez um enorme problema e uma preocupação. E para comentar esse assunto e nós explorarmos ele aqui durante o nosso Câmara Entrevista, temos aqui o doutor Juarez Sandri, que é Procurador do Município e também Ex-Prefeito de Cruz Altencia. Doutor Juarez, o senhor acredita que essa ADIM possa vingar? Boa noite. Boa noite, primeiramente boa noite. Agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui falando sobre esse assunto que é realmente de interesse de toda a nossa região. Enfim, de uma forma direta do nosso Estado, do nosso Brasil. São 30 municípios só aqui no Rio Grande do Sul? Na verdade, eu vejo como um pequeno mal entendido quanto à ação do Procurador-Geral. O objetivo da ação dele é um e o entendimento que está sendo veiculado é um outro totalmente, me parece, sem fundamento. Porque o que acontece? Nós tivemos os municípios que foram criados em 96, foram 28 municípios criados no ano de 96, através de leis estaduais. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Bom, teve diversos municípios fora do Estado do Rio Grande do Sul, nessa mesma época, mas enfim, falando dos municípios do Rio Grande do Sul. Nós tivemos 28 municípios criados em 96. Tivemos dois municípios, que foi o caso dos 30, que falam dos 30, que era o caso de Pinto Bandeira, na Serra, e Pedras Altas. Um outro município também que foram criados, então, tiveram alguns problemas e foram recriados em 2009, com leis estaduais em 2009. Bom, a partir daí, houve uma certa discussão em torno disso, porque os municípios estariam ou não dentro da legalidade. E aí surgiu, então, uma emenda constitucional, que foi a emenda número 15, de setembro de 96. Bom, essa emenda 15, de setembro de 96, ela mudou a sistemática, mudou as formas de emancipações. Ela exige, o artigo 18 da Constituição Federal, exige que, se seja necessário, uma lei complementar federal, que regulamente as emancipações. E também exige que haja, por exemplo, quando dos plebiscitos, em todos os municípios interessados. Não só no distrito, que vai se emancipar, mas também no município mãe. É o caso que aconteceu agora nas emancipações dos estados lá do Nordeste, Carajás, é que tiveram que ouvir o estado mãe, não só aqueles que estavam interessados na emancipação. A partir dessa emenda 15, houve realmente problema, porque aqueles municípios que viessem a ser criados a partir de setembro de 96, deveriam, então, ouvir o município mãe e deveriam ainda aguardar a elaboração de uma lei federal que tratasse e organizasse a forma de emancipação. Foi uma lei que até hoje não foi emitida. Bom, então, em 99, foram recriados os municípios de Pinto Bandeira e também de Pedras Altas. Mesmo sem essa lei. Mesmo sem essa lei. Enquanto que o município, os outros 28 municípios do Rio Grande do Sul, inclusive quatro irmãos, com os autênteses Paulo Bandeira, foram criados por leis estaduais de abril de 95, de 96. São leis anteriores à emenda constitucional número 15. E houve ação contra o município de Pinto Bandeira. Não houve ação contra Pedras Altas, mas houve uma ação contra Pinto Bandeira. E realmente Pinto Bandeira chegou a ser município por alguns meses, elegeu o prefeito, o prefeito foi empossado, e eles voltaram à condição de distrito de Bento Gonçalves. Isso em 2001, logo no início do governo dos municípios novos. Por que ele voltou a ser distrito? Porque houve uma ação no Supremo Tribunal Federal com pedido de eliminar, onde o Supremo deu a eliminar. E o município de Pinto Bandeira voltou a ser distrito. Eu estou falando de Pinto Bandeira que é para entender o histórico. Ele que deu origem a essa DIN também, né? É, na verdade sim. É aí que nós vamos chegar no... O que acontece? Quando o Pinto Bandeira então recebeu essa eliminar, automaticamente deixou de ser município. Mas o mérito da ação não foi julgado. Agora, em 2008, começou a se levantar essa história de novo. O Congresso Nacional emitiu uma emenda constitucional, que é a emenda número 57-2008. Está no artigo 96 das disposições condicionais transitórias. Inclusive, o senhor está lá no... Inclusive, que ela diz o seguinte, ó. Ela diz o seguinte. É o artigo 96. O artigo 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. Por quê? Porque não foi só o município de Cruz Altença, Quatrimão, Os Paulo Bento e os do Estado. Houve vários municípios em todo o país. E aí, tinha municípios que tinham sido criados em 2005, em 2006, etc. Então, essa emenda veio para resolver esse problema todo. Acabaram com a discussão. Acabaram com a discussão. Bom, quando isso... Quando essa emenda constitucional foi editada, foi publicada e entrou em vigor, o Supremo Tribunal Federal... Peraí, tem uma liminar aqui. Nós não vamos mais julgar o mérito. Derrubou a liminar, voltou atrás, revogou a liminar e Pinto Bandeira passou a ser município novamente. 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 E como é que ficou aquela questão daquele prefeito, aqueles vereadores, todos aqueles pessoas... Na verdade, na época... Perderam o mandato? Sim. Na verdade, sim. Na época... O que acontece? Acontece que, na época, o aliminário foi dado na enseguida. Eles devem ter assumido em janeiro e logo em abril, no máximo, abril, maio, não lembro. Mas foram alguns meses, poucos meses, e a aliminário foi concedida. Porque a ação foi ingressada ainda antes da eleição. Aí demorou até o Supremo se manifestar e acabou. Porque aquelas pessoas sabiam, né? Sabiam, sabiam. A irregularidade flagrante havia. Por quê? Inclusive foi reeditada uma lei em 99, se não me engano, em 99, que nem sequer plebiscito realizaram nesses dois municípios. Exclusivamente esses dois municípios. Os outros municípios haviam sido criados em abril de 96, antes da emenda constitucional 15, que vinha mudando a regra das emancipações. Dentre eles, então, Paulo Bento, 4º? Todos eles foram criados em abril de 96, todos esses três municípios. O senhor, quando foi prefeito de Cruz Altense, já havia enfrentado um problema semelhante? Sim, havia, na época, havia, sim, os movimentos. Por quê? Porque aquela região da Serra, principalmente Bento Gonçalves, houve um certo movimento de emancipação de outros pequenos distritos. Por exemplo, houve um movimento para emancipar o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos e Pinto Bandeira é que transformam Bento Gonçalves num maior, um dos maiores produtores de vinho, se não o maior produtor de vinho do Rio Grande do Sul e também conhecido no país como sendo o município dos Vinhedos. E, na verdade, se você for a Bento Gonçalves e tirar Pinto Bandeira e tirar o Vale dos Vinhedos, vai sobrar os móveis. A região moveleira deles ali, enfim, mas o vinhedo mesmo, as parreiras, a uva está em Vale dos Vinhedos. Pertencente a Bento Gonçalves. Pertencente a Bento Gonçalves. Então, eles criaram um grupo para defender, e eu acho justo, porque aí sim, vamos dizer, eles perderiam até a condição de maior produtor de vinho, Bento Gonçalves, deixaria de ser ligado ao vinho. Vale dos Vinhedos aí tentou levantar. Então, eles criaram um movimento para impedir o Vale dos Vinhedos. conseguiram impedir na época desse movimento, mas também querem que o município Pinto Bandeira siga como sendo distrito e aí produzindo vinho e fazendo parte do turismo, porque eles têm uma rota das cantinas. Existia lá em Pinto Bandeira uma grande fábrica de indústria de vinho na época. E o Vale dos Vinhedos é o outro lado. Marcas consolidadas e conhecidas. Exatamente. É nesse sentido. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente volta para mais uma rodada de conversa. Olha, hoje o Câmara Entrevista está conversando com o doutor Juarez Sande, procurador do município aqui de Erechim e também ex-prefeito de Cruz Altenso, para falar dessa ADIM em que a Procuradoria Geral da República ingressou no Supremo Tribunal Federal questionando a questão de 30 municípios aqui do Rio Grande do Sul, dentre eles três aqui da região, o qual está propondo que eles voltem a ser distrito. Estava aqui o doutor Juarez já explicando que essa situação é praticamente inviável, já ocorreu em outras oportunidades, mas não vivou. Rápido intervalo, já voltamos com mais Câmara Entrevista. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como por exemplo o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Esta é a sala da presidência. E é aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes, um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando aqui com o Dr. Juarez Sandro, procurador do município de Erechim, também ex-prefeito de Cruz Altense, está conversando conosco aqui sobre a ADIM proposta pela Procuradoria-Geral da República, onde teve ingresso no Supremo Tribunal Federal, questionando a situação de 30 municípios aqui no Rio Grande do Sul, dentre eles, como eu já falava, três aqui da região, né? Cruz Altense, Paulo Bento e Quatro Irmãos. Então, ou seja, esses municípios voltariam à condição de ser distrito. Dr. Juarez, nós já comentávamos no primeiro bloco que essa é uma situação que já existia em outras oportunidades, mas acabou não se consolidando. Agora, que tipo de problemas teriam, em especial, para as comunidades, caso esses municípios voltassem a ser distritos? Seriam muitos, né? Na verdade, sim, apenas para esclarecer mais quanto a essa ADIM do Procuradoria-Geral da República. A petição inicial, a gente chegou a ver, eu até acabei não trazendo a petição inicial, ela não se refere aos municípios, entendeu? Ela não é uma ADIM pedindo para que os municípios retornem. Até eu imagino isso porque o procurador não iria cair numa situação dessa de fazer uma ação, propor uma ação que não tenha lido a Constituição Federal. Com certeza, a Constituição Federal, tendo em vista a emenda 57, ele não está preocupado com esses municípios já emancipados, esses municípios já criados. O que que acontece? As leis são inconstitucionais. Hoje, as leis são inconstitucionais. A partir da emenda constitucional número 15 de 1996, de setembro de 1996, essas leis passaram a ser inconstitucionais. Por quê? Porque até agora não surgiu o regulamento. E não surgindo o regulamento, qual que é o objetivo principal da ação dele? Evitar novas emancipações, evitar novos processos de emancipação, porque ele acha que quem tem que legislar sobre isso é a União e não o Estado, não os Estados. A competência da União não é competência dos Estados. Se não é competência dos Estados, os Estados não põem leis lá. Todas as leis criadas são inconstitucionais. Não só do Rio Grande do Sul, todas as leis de 1996 em diante, de setembro de 1996 em diante, no Brasil inteiro, são inconstitucionais. E ele, exatamente, a ação direta de inconstitucionalidade vai na lei e no fato de que ele mesmo cita na petição inicial, evitar novas emancipações e as que elas que estejam em andamento. Em momento algum na ação, e é isso que a gente quer esclarecer, não existe ação no Supremo Tribunal Federal dizendo liminar para suspender a eficácia do que dos municípios. Não existe essa ação. Sim, para as futuras. O objetivo é as futuras. Bom, aí surge, você sabe que aí surge levando possibilidades, que é totalmente, não há essa ação no Supremo, ela não visa isso e ela nem poderia avisar isso porque existe uma emenda constitucional de 2008 que tranquiliza, que põe um ponto final nessa história, mas assim evita qualquer outra, hoje, qualquer outro movimento emancipacionista no Rio Grande do Sul e em todo o país estaria totalmente fedado por causa da inconstitucionalidade. Agora, os problemas, doutor Juarez, os problemas de ordem econômica e social especialmente. Bom, esses são muitos, são muitos. Você imagina um município de 12 anos, por exemplo, como é o caso desses três, vamos citar esses três, aonde alguém foi para lá, prestou um concurso público, vamos começar por aí, prestou um concurso público, passou no concurso, constituiu uma família, comprou um terreno, construiu uma casa, finançou na Caixa Federal, deu como garantia o seu vencimento. É um problema. Outra situação, aquele que foi lá, investiu, investiu numa indústria, numa pequena indústria, num pequeno comércio, é outra situação. A cidade toda, aqueles que foram para lá, aqueles que o comércio investiu, as pessoas foram, passaram a residir no município, foram com esse objetivo. É um município, é uma cidade. Esse é um fato que atinge diretamente as pessoas. Outro fato que é importante citar, é os municípios novos, eles recebem receitas. Eles criaram suas receitas e eles conseguem atender a sua população tranquilamente. Hoje tem posto de saúde, tem a EMATER, a Secretaria da Agricultura atende diretamente o agricultor, máquinas e equipamentos, as estradas são plenamente atendidas, a população é atendida diariamente, por quê? O município, por exemplo, de Cruzaltense, vamos usar como exemplo. O senhor conhece, foi prefeito. Ele recebe hoje a participação do município no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, em torno de 300 mil por mês, vamos dizer. 300 mil por mês são 3 milhões e pouco por ano. Se caso voltasse a ser distrito de Campinas do Sul, perderia esse recurso. É pelo número da população. Até 10 mil habitantes é isso. Então, Campinas, mesmo com Cruzaltense, não atingiria 10 mil habitantes, teria o dobro da população com 50% da receita. E os custos para o município de Campinas do Sul? Aumentariam, sem dúvida nenhuma. Não conseguiria atender? Não atenderia. Hoje tem uma situação, os municípios asfaltaram, suas avenidas, municípios novos. Hoje, só a manutenção de asfalto, só a manutenção dessas ruas, não é possível que o município humano consiga fazer isso. Então, agricultores hoje, eles têm programas, recebem calcário, eles têm um vínculo grande com a administração, o município tem diversos convênios, tem alguns, inclusive, recebendo dinheiro do governo federal para algumas obras e assim por diante, esses recursos deixariam simplesmente de vir. E aí, como é que ficaria, por exemplo, esses projetos de arrendamento, acabaria-se os repassos de recursos e os projetos ficariam pela metade? Com certeza, haveriam diversas demandas, até judiciais, me parece, para definir de que forma se resolveria isso. Mas, enfim, caso acontecesse uma situação dessa, porque simplesmente não é mais município, ponto final. Hoje tem uma estrutura muito grande nesses municípios, inclusive, mesmo que nós vamos considerar que essa ação do procurador-geral atingisse esses municípios. Então, vamos dizer que atingisse, embora a gente tenha certeza que não, mas atingisse. Hoje, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas poderiam ser tranquilamente, no sentido da inconstitucionalidade da lei, do reconhecimento da inconstitucionalidade, mas não o retorno. Então, é uma lei inconstitucional, realmente, a partir de agora zerou, mas os que estão estão. Tem muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação a inconstitucionalidades, que elas não voltam. Aquelas são nomenclaturas jurídicas, enfim, ex tunque, ex nunque, enfim. Ela volta lá no início e pega do princípio, ou então é de agora em diante. Há possibilidade, sim, de as ações diretas de inconstitucionalidade serem julgadas, de agora em diante, é assim. Mas, nesses casos, como a gente falava, o impacto econômico e social seria tão grande que não justificaria, penso eu, a ação? Não, não justificaria. Aqui não tem, você não consegue ter ideia hoje do que aconteceria com o município nesse sentido. Começando pelos servidores municipais, que foram, pelas pessoas que foram, os investimentos que o município hoje, hoje o município de Cruzaltense, esses municípios pequenos, eles têm um orçamento médio de 8, 9, 10 milhões por ano. Quer dizer, é 1 milhão todo ano investido. Na área da educação, o município, por exemplo, o município de Cruzaltense, hoje tem a educação em turno integral. Todos os estudantes têm turno integral. Fato que não teria possibilidade... Campinas do Sul, daqui a pouco, não teria como absorver... Não teria possibilidade, não teria condições, não teria... Financeiras, né? Não teria condições. Porque demandaria contratação de professores, enfim. É, demandaria. Muito bem. Bom, para encerrar, então, doutor Juarez, essa ação não nos leva a ter maiores preocupações. A região pode ficar tranquila, esses municípios podem ficar tranquilos, pois essa DIN não deve afetar aqui aos municípios e, penso eu, esses 30 municípios aqui do Estado não devem sofrer essa penalização de voltar a serem distritos. Com certeza. Na verdade, hoje, esses municípios criados, esses 30, vamos dizer assim, agora incluindo os 30, eles são, e todos aqueles até 2006 em todo o país, não só os do Rio Grande do Sul, eles são garantidos pela Constituição Federal. Foi feita uma emenda constitucional em 2008, a emenda número 57 de 2008, e está no artigo 96 das disposições constitucionais transitórias, que encerra o assunto e acaba com qualquer possibilidade desses municípios retornarem ao distrito. Então, essa ação, e outra, essa ação, essa ação direta em constitucionalidade, essa DIN, a 4711, ela, inclusive, aqueles que querem, podem acessar no Supremo Tribunal Federal, acessa a petição inicial, ela não cita municípios retornarem ao distrito, ela simplesmente quer que não hajam mais movimentos emancipatórios baseados em uma lei constitucional, que é correta a ação do Procurador-Geral. Agora, quanto aos municípios já instalados, decriados e garantidos pela Constituição Federal, é impossível, juridicamente, o retorno deles a municípios distritos. Muito bem. Doutor Juarez, obrigado pela sua presença. Acreditamos que essa ação, então, não vai gerar todos esses danos que nós já comentamos. Obrigado por participar aqui conosco. Olha, o Câmara Entrevista de hoje conversou com o doutor Juarez Sandri, procurador aqui do município de Erechim e também ex-prefeito de Cruz Altense, para falar um pouquinho dessa DIN, proposta pela Procuradoria-Geral da República, que teve ingresso no Supremo Tribunal Federal, mas, conforme as explicações do doutor Sandri, não devem, não devem vingar essa ação contra os municípios, ou seja, esses municípios retornarem ao patamar de distrito. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Mais informações, você sabe, acesse o nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br. Grande abraço, até o próximo programa. Até o próximo programa.